E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula 4 desse curso de contabilidade geral. A gente vai iniciar essa aula 4 falando sobre superveniência e insubsistência. O que é superveniência? Superveniência é o surgimento de algo, é o aumento de algo. E insubsistência é a diminuição de algo, desaparecimento de algo. Então vamos ver na ótica contábil como essas palavras podem surgir em sua prova. Eu trouxe aqui já um esquema para a gente lembrar como que surgem estas palavras em prova. Esse esquema inclusive está lá no meu Instagram. Então olha lá, superveniência do ativo, surgimento, aparecimento, aumento de um ativo. Isso aqui é considerado uma receita, afinal o efeito é positivo no patrimônio. Por isso que a gente diz então superveniência ativa. Não sei se você lembra, tudo que é alguma coisa ativa é um efeito positivo no patrimônio. Juros ativos, receita financeira, aluguéis ativos, aluguéis que eu recebi e superveniência que ativa. Houve um efeito patrimônio, patrimonial positivo. Ou seja, superveniência do ativo. Houve por exemplo um aumento de um ativo. O nascimento de um bezerro, por exemplo, lá da minha fazenda. Uma entidade agrícola, nasceu um bezerro. Veja que eu não comprei o bezerro, ele nasceu. Se eu tivesse comprado esse bezerro, seria um fato o que? Um fato permutativo. Entraria bezerro e saia dinheiro do caixa, ou seja, um concomitante aumento e diminuição do ativo. Ou ainda um aumento do passivo, se essa aquisição fosse a prazo. Aqui não, nasceu o bezerrinho do nada. Nasceu o bezerrinho do nada, então é uma superveniência do ativo. Efeito patrimonial positivo, por isso que a gente fala que é uma superveniência ativa. A gente ainda tem aqui uma superveniência do passivo, o efeito é negativo. Ora, houve um aumento de um passivo, então o efeito para o patrimônio é negativo. Por isso que a gente fala que essa superveniência é dita o que? Passiva, né? Houve o que? O aumento de um passivo, o surgimento de uma obrigação. Ora, se houve o surgimento de uma obrigação, essa superveniência é dita o que? Passiva. Bom, e insubsistência? O desaparecimento do ativo é ruim para o patrimônio, né? Efeito negativo. Por isso que uma insubsistência, então aqui, cuidado, hein? Uma insubsistência do ativo, ela é dita uma insubsistência passiva. É lógico porque foi um efeito, conforme a gente viu, negativo no patrimônio. Então, insubsistência do passivo, né? Lá na minha fazenda, deu um raio, morreram dez boizinhos, dez boizinhos morreram. Opa, houve o desaparecimento de um ativo, né? Então, esse desaparecimento tem um efeito negativo no patrimônio. É uma insubsistência, portanto, dita passiva. Passiva. E a insubsistência do passivo, aí é bom para o patrimônio, né? É um efeito positivo no patrimônio, por isso que a gente fala que é uma insubsistência dita aqui ativa, né? É uma insubsistência ativa. Então, exemplo, eu tenho uma dívida tributária, o servidor público que estava ali cuidando da cobrança desse crédito tributário do governo dormiu no ponto, passaram aí cinco anos, né? O governo já não tem mais aquela pretensão de cobrança, ou seja, o crédito tributário se prescreveu. Ou seja, a minha dívida não precisa mais pagar aquele débito que eu tenho perante o governo, né? Então, eu tinha uma obrigação tributária perante o governo, eu não preciso mais pagar, afinal, ele está prescrito. Então, veja que eu vou diminuir, vou tirar aquilo de uma obrigação, afinal, não é mais uma obrigação, né? Não enseja mais uma saída de recursos para liquidar aquela obrigação. Aquela obrigação foi liquidada sem saída de recursos. Portanto, o efeito é positivo no patrimônio, por isso que a gente fala que é uma insubsistência dita ativa. Então, vamos lá, só coloquei isso aqui que eu já falei para vocês, superveniência, então, trata-se da geração, adição, do aumento. Então, superveniência do ativo, né? Aumento do ativo é uma receita. Por outro lado, a superveniência do passivo, o aumento de um passivo é uma despesa. A insubsistência, por outro lado, né? O desaparecimento, diminuição de algo. Então, a insubsistência do ativo, o desaparecimento do ativo é uma despesa, já que houve, então, o desaparecimento de um meio no direito. Agora, a insubsistência do passivo, né? A diminuição de um passivo tem efeito positivo no patrimônio, por isso que é uma receita. Maravilha! Olha uma questão aí sobre isso. A companhia Araguaia reconheceu esse balanço, uma redução de um valor de ser movente, ou seja, um boizinho, por exemplo, né? Então, diminuiu aqui o ativo da entidade. Ora, se diminuiu, isso aqui foi o quê? Uma insubsistência do ativo. Então, olha a alternativa A, uma insubsistência do ativo, lembrando que isso aqui, né? É a mesma coisa que uma insubsistência, o quê? Dita passiva. Por que passiva? Porque o efeito foi negativo no patrimônio. Então, a alternativa A já é o nosso gabarito. A questão 2 do CESP fala que a insubsistência ativa, né? Ou seja, desaparecimento do ativo e a insubsistência do passivo, né? Desaparecimento do passivo são termos sinônimos. Então, olha lá, insubsistência ativa, né? Não do ativo. Insubsistência ativa, um efeito, então, positivo, né? Um efeito positivo no patrimônio, ou seja, uma receita. Insubsistência do passivo são termos sinônimos. Olha lá, sumiu uma dívida, sumiu uma dívida. É o caso lá da dívida tributária que eu tinha prescrita, sumiu essa dívida. Então, o efeito é positivo no patrimônio. Então, veja que isso aqui, até aqui, está perfeito, né? Realmente são termos sinônimos. Está na dúvida? Olha lá no quadro, né? Insubsistência do passivo é igual à insubsistência ativa, né? Olha lá, insubsistência do passivo é uma insubsistência ativa. Então, até aqui, está maravilha. E correspondem ao desaparecimento de um passivo perfeito, o que implica a geração de uma receita. Então, lembra lá da dívida prescrita, ou ainda uma dívida que eu tenho para com o fornecedor, ou o fornecedor viu a pindaíba que a minha empresa estava, tinha uma dívida lá de 10 mil reais, e falou, meu amigo, você não precisa mais pagar essa dívida. Fiquei com dó de você, ou seja, desapareceu uma dívida, uma obrigação que eu tenho, né? Sem a saída de um ativo para liquidar aquela obrigação, ou mesmo um aumento do passivo, por exemplo, por uma troca de dívida. Não, desapareceu essa obrigação sem que eu tenha feito absolutamente nada, né? Então, trata-se de uma insubsistência dita ativa, efeito positivo no patrimônio. Essa, então, é a insubsistência e superveniência. Maravilha? Raro de cair em prova, mas, né, conforme a gente viu, 2014 foi pedido, 2016 também, de repente pode cair na sua prova. Vamos passar aqui para o estudo, né, de noções gerais da apuração do resultado. A gente já fez aqui noções gerais do balanço patrimonial, e agora eu quero falar um pouco a respeito das contas de resultado. Afinal, quando a gente fala de balanço patrimonial, noções gerais, a gente está falando de contas patrimoniais, ou seja, contas do ativo, do passivo, exigível e do PL. Então, como a gente ainda está nesse início de curso, eu quero falar agora de noções gerais da apuração do resultado, para a gente ter uma ideia também das contas, das contas que mais aparecem a respeito de apuração do resultado, ou seja, contas de receita, contas de despesa. Maravilha? Então, vamos dar uma olhadinha, peço um pouquinho de paciência, porque aqui vai ser uma parte mais teórica, tá? Então, vamos lá. Olha aí. Primeiro, vamos falar a respeito das despesas, né? Despesas representam variações patrimoniais negativas, pois diminuem o patrimônio líquido da empresa. Na redação original da Lei 6404, eram classificadas as despesas como operacionais e não operacionais. Então, havia essa segregação, né? Atualmente, essas despesas não operacionais são chamadas de outras despesas, tá ok? Conforme a gente vai ver em aula futura. Então, na redação original, havia essa preocupação, na Lei 6404, de segregação do que é operacional e o que é não operacional. Atualmente, já não há mais essa segregação, tanto é que as antigas despesas não operacionais foram renomeadas para outras despesas, tá ok? Então, as despesas operacionais estão relacionadas, obviamente, com as atividades operacionais da entidade. Então, por exemplo, despesa com venda, despesa financeira, despesa gerais e administrativas e outras despesas operacionais. E essas antigas despesas não operacionais, por exemplo, né? A gente tem, como exemplo aqui, uma perda de capital proveniente de uma venda de um ativo imobilizado, por exemplo. Uma entidade comercial, ela vende, por exemplo, vestuário, né? Vestuário. Bom, em determinado momento, eu vendi um veículo. Vendi um veículo, né? Tinha um veículo no meu ativo, eu vendi esse veículo. Esse veículo estava contabilizado por 10 mil reais e eu acabei vendendo ele por 5. Então, veja que teve ali uma perda de capital de 5 mil reais. Eu vendi ele por 5, sendo que ele valia 10, né? O valor contábil. Então, essa perda de capital, ela era classificada aqui como antigas despesas não operacionais. Agora, ela fica ali como outras despesas, né? Outras despesas. Ou seja, despesas que não se relacionam com as atividades ali corriqueiras, operacionais, usuais da entidade, tá ok? Maravilha. Vamos lá. Bom, despesas com vendas, né? Ora, despesas com vendas são aquelas relacionadas às atividades decorrentes diretamente de vendas de mercadorias ou produtos. Então, por exemplo, despesa com frete. É que eu estou pensando que quem está pagando frete é o vendedor, né? Despesa com seguro, a mesma coisa. Ou seja, por conta do vendedor. Despesa de propaganda e publicidade. Comissão de vendedores. Salários de vendedores. Então, são despesas aqui com vendas, né? Despesas financeiras representam encargos financeiros oriundos, por exemplo, da contratação de empréstimos e financiamentos. São exemplos de despesas financeiras. Então, a gente tem aqui juros passivos, né? Ou seja, uma despesa financeira decorrente de um empréstimo ou financiamento, né? Vai rolar juros sobre essa obrigação. Então, esses juros são, então, juros passivos. Descontos condicionais concedidos. Então, concedido a um cliente que paga, por exemplo, antecipadamente sua dívida. Lembra? É, eu tenho lá um crédito, né? Ou seja, uma duplicata a receber. Ou seja, eu tenho um crédito durante terceiros, né? Então, eu tenho uma duplicata a receber, por exemplo, de uma venda a prazo de R$100. Meu cliente vem, fala, se eu pagar antecipadamente isso aqui, você me dá um desconto? Fala, tudo bem, você paga R$95. Então, houve um desconto de R$5. Isso é uma despesa financeira que a gente chama de desconto condicional concedido, tá? E temos variações cambiais passivas, né? Variações cambiais passivas, que representam aqui ajustes e operações financeiras oriundas aqui de variações cambiais, né? Por exemplo, por exemplo, suponha que eu tenho uma dívida em moeda estrangeira. Eu importei, né, mercadorias e vou pagar isso aqui a prazo e importei, por exemplo, por R$10.000, né? Por R$10.000. Ora, eu não vou colocar essa dívida em dólar no meu balanço patrimonial, afinal, o balanço patrimonial meu é apresentado em reais. Então, suponha, só para a gente ter uma ideia, suponha que essa aquisição tenha ocorrido, por exemplo, em 1 de junho de 2018, né? Aquisição do meu estoque, então, a R$10.000. Vou colocar aqui R$10.000, tá ok? R$10.000. Bom, suponha que a taxa, né, a taxa de câmbio vigente nessa data, né, era de 1 dólar. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da LAConcursos, o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da LAConcursos, nós temos um superprojeto de CFAES Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da LAConcursos, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, esse módulo, mais as outras disciplinas do concurso de CFAES, professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos, administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de CFAES Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$ 60,00. R$ 600,00 é o nosso curso. Este curso, nosso CFAES com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$ 600,00. É isso mesmo, R$ 600,00, 180 dias de acesso, você terá direito a todas essas videoaulas de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso CFAES completo, ponto a ponto, mais legislação específica com a nossa equipe de professores aqui da LAConcursos. Então, espero vocês, tem um link aqui embaixo, clique nesse link, que você vai lá diretamente na nossa página da CFAES Carreira Fiscal aqui da LAConcursos. Espero vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.